A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENCORTA MAIS UM ENCORTA MAIS UM ENCORTA MAIS UM Encontra mais um coelho lá, vamos, vamos Vamos Encontra mais um Vai, Alex, vai com ele, Alex Vai na hora, entra, é sua Fica aqui na beira, fica na beira que ele tem um pegado Sobe, 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 sobe de cabeça Vem Quebra Vamos, vamos Encontra mais um coelho Encontra mais um coelho lá, vamos Passe Mais pernoso É mais quebra, essa bola, pernoso Trabalha, trabalha sua bola que você faz o golo lá Já tocou Sobe, mais um coelho lá Oh, Vinicius Oh, Vinicius Vinicius Vamos ganhar essa bola Vamos fazer o trabalho, Kator Abre, abre, abre Passa, Kator Já tocou Já tocou Já tocou Perna Abre, abre Abre, abre Ai, que toca, demora O subduz vai jogar agora Vem Vai, vou Vem Passe aqui, traga, filha da roia Não, repara já E, chico Agora é que chão tá externo Vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vem Fala o quê? Tô filmando o jogo Chega Vai Olha o lateral, meu filho, não me surpreendeu com o meu lateral ainda É que os meninos estão de laranja? É o pessoal do João, é o Pedro Pula lá, pula lá, pula lá Foi na área, foi na área Fala com ele preparando o time dele O próximo jogo é ele Já veio, é cinco minutinhos Não, os moleques estão tudo prontos lá fora. Qual o que você está falando? Sub-14, né? Não, é o sub-12. É o Pedro, Cauê, Wilker. Não é aquele time de verde, não, é o time dos menores. É o sub-12. O Luiz, qual é o telefone de violão? O Luiz, qual é o telefone de violão?